O objetivo hoje é trazer um escurecimento, certo, sobre o Festival Reggae Roots Cultural SP. Olha que maravilha! Então eu tô aqui na Twitch fazendo essa live e vamos lá então direto ao assunto, né, porque... Ah, ele chegou, ele voltou! Voltei! Aí, cheguei! Normal! Salve, salve, Mumu, é muito bom tê-lo aqui, então acho que assim, ó, pra contextualizar e você também se apresentar pro pessoal, né, Mumu é um parceiro aí que esteve na construção do CD Talita Cabral, é o Interpretadiva Reggae Blues disponível aí, ele é o arranjador, ele é o danado aí, beck em voo, ixi, esse cara trombonista, então assim, é um irmão que tá nessa curadoria, né, do festival, junto aí com a produtora Cabral, que é a minha produtora, e eu agradeço, primeiramente, você tá aí na live, faremos outras, né, Mumu? E se apresenta aí pra galera conhecer o Mumu e quem já conhece também o Matar as Saudades, não é? Em tempos de pandemia. Tempos de pandemia, que loucura! Então, sou o Fernando Mumu, trombonista, tive o prazer agora de ser convidado pela Thalita, a gente fez um trabalho junto, o trabalho dela, um disco, né, e aí agora ela me convidou pra fazer esse trabalho, a curadoria aqui do festival, e estou muito feliz de participar, de estar cooperando aí, colocando, né, a nossa energia aí nesse trabalho todo. E é isso, vamos aí, bater um papo sobre tudo que vai acontecer, tem coisa boa, gente, fica antenado, tem muita coisa boa vindo aí, hein? Ih, então é desse jeito, né, Mumu? É coisa linda, é coisa boa, é coisa diva. Bom, vamos então direto aí às perguntas, dicas pra participar, dicas pra participar. Dica, então, leitura, leitura atenta do formulário e das informações no site, tudo na descrição, você pode acessar os links, beleza? Ou então jogar no Google, que a gente vai compartilhar a tela, beleza? Se não tiver nesse vídeo a tela, é só você ver os vídeos dessa playlist de orientação aqui do Festival Reggae Roots Cultural SP. Ah, você falou, anota as coisas antes, né, Mumu? Eu uso um Google Docs, assim, eu gosto muito. Isso. Pega lá as informações. É porque aí facilita bastante, né, você? Que aí só copia e cola. Então, pega lá as informações, joga no Google Docs, gente, ou num bloco de notas. É porque às vezes você tá se inscrevendo no celular, pum, abre lá um Google Docs. Ah, e o que que é isso? Meu, é muito simples, vai lá, você vai ver tutorial, você vai aprendendo que isso é bom, pra gente, inclusive, ter essa dinâmica, né, Mumu? Inscrições de editais, de projetos. É complicado essa parte técnica, né, Mumu, de ter as informações na mão e atualizar a tela do formulário. É chato, né, Mumu? Sim, sim. Dá um trabalho, né? Então, é legal isso, anotar, né? E anotando tudo, porque aí você já vai lá e já sabe o que tá acontecendo, né? E quando escreve, memoriza, né, aquela coisa toda, né? Exatamente, exatamente. E é isso, então, dica número dois, né? Você ir lá e escrever as respostas em algum arquivo, documento de texto separado, pra depois só copiar e colar, tá? Temos a dica também de você já ir ativando um canal do YouTube, se você não tem, às vezes você tem um Gmail, ele vira um canal, tá? Porque a gente prefere o YouTube pra você enviar o seu vídeo, pra gente assistir. O link privado. YouTube, Vimeu, esses links que não expiram. Google Drive também é bem legal. O e-transfer, ele vai expirar, tá? Então, dependendo aí do volume e do tempo que a gente demore pra acessar a sua inscrição, você corre o risco aí de ser prejudicado ou prejudicada, né, Mumu? Sim, sim. É, bem melhor mandar mesmo, a gente prefere mesmo pelo YouTube, por esse motivo, né? E a qualidade também, né? É... O material é melhor. O YouTube vai manter a qualidade melhor do que, sabe, em outros sites aí. Então, é isso, fica a dica aí também. Mande link privado do YouTube pra gente, tá bem? Vai ter o campo. E a última dica, Mumu, leia as informações do site e do formulário. Em caso de dúvidas, mande e-mail. Tem todas as informações lá de e-mail, de tudo aqui embaixo na descrição. Tá bom? No site. E aí, eu respondo, ele responde. Então, eu não vou informar aqui um e-mail só. Eu vou dizer, vá ao formulário, vá ao site, que lá tem todas as informações, inclusive pra contato em caso de dúvida. Não é isso, meu parça? Boa, é isso. Exatamente. Maravilha, beleza? Meu nome é Thalita Cabral, certo? Sou produtora, cantora, educadora musical, mas eu sou um ser humano. Esse é o meu canal, Thalita Cabral, música, cultura e entretenimento. Um pouquinho de política. E você pode seguir. Segue nós lá, Fortalece, Thalita Cabral. Vai ter informações. Aqui vai ter o site também, tá, gente? Muito importante também chegar lá no Instagram, Fortalece. Além de você ter a informação. e assim que a gente conseguir o domínio liberar, também vai estar aqui atualizado, né? Então, você pode ver aqui, ó, todas as informações, tá bom? E dá aquele achar também que somos figuras públicas, não é mesmo? E adoro, né, Mumu? E agora o seu, né, Mumu? Fala aí. Exato. É só chegar, gente. Se quiser bater o papo, indicar um som. Certo, aí vocês podem acompanhar as produções, os trampos, sai da família. É bem de boas. Podem chegar aí, trocar ideia. Mas é aquela coisa, a gente indica que seja sempre utilizado aqui, ó. O site, Produtora Cabral, você vai verificar. E se inscrever lá, tá bom? Exato. Isso. Segue a gente pra não perder o fio da meada, tá bom? É isso, né, Mumu? É isso. Então, as lives são aqui na Twitch. Depois esse conteúdo também vai lá pro YouTube. Então, se inscreve nos canais. Segue aí, por favor. Então, acompanha a gente. Obrigado pela audiência. Exato. Esse aqui é o canal. Talita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. E esse aqui é o Fernando Mumu. Muito obrigada, Mumu. Bom. Obrigado, Talita. Vamos nessa, gente. Bora se inscrever, fazer arte e aproveitar esse momento aí pra se juntar com mais gente, e avisar a galera que tá rolando, vai rolar o festival. Woods Reggae. Vambora. Wake up. Wake up. Wake up. Beijo, galera. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.